Olá, caros alunos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um dos mais influentes centros do pensamento do século XX, composto por uma gama diversificada de intelectuais que compartilhavam uma visão crítica da sociedade contemporânea, a chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi um importante centro de pensamento e pesquisa em ciências sociais e filosofia, que surgiu na década de 1920, na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Foi formada por um grupo de intelectuais, muitos dos quais eram de origem judaica e se viram obrigados a fugir da perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A Escola de Frankfurt se destacou por sua abordagem crítica e interdisciplinar, influenciando áreas como sociologia, teoria crítica, psicologia social, filosofia e teoria cultural. Seus membros buscavam entender as dinâmicas sociais, culturais e políticas da sociedade moderna, especialmente em relação ao capitalismo, à tecnologia e ao papel da cultura de massa. Alguns dos principais pensadores sobre os quais nós vamos falar hoje, eles abordavam questões como alienação, dominação social, indústria cultural, a racionalidade instrumental e a crítica à sociedade de consumo. Mas, embora tenha tido um impacto significativo no pensamento acadêmico e político também, no século XX, a Escola de Frankfurt também foi objeto de críticas e controvérsias, especialmente por sua abordagem altamente teórica e suas visões consideradas por alguns como excessivamente pessimistas em relação à sociedade moderna. Nesse sentido, a gente pode fazer uma contraposição e uma comparação com o iluminismo, porque, embora eles tenham surgido em contextos históricos e intelectuais diferentes, a gente pode estabelecer esse elo. Tanto o iluminismo quanto a Escola de Frankfurt compartilham um interesse na razão e na racionalidade. O iluminismo promovia a ideia de que a razão poderia ser usada para libertar os seres humanos da ignorância e da opressão, mas a Escola de Frankfurt, especialmente através de pensadores como Adorno e Hockheim, criticou o que eles chamaram de razão instrumental, que seria uma forma de racionalidade que reduzia tudo a meios e fins calculáveis, resultando em uma sociedade dominada pela burocracia e pela tecnologia. Tanto o iluminismo quanto a Escola de Frankfurt estavam preocupados com formas de alienação e dominação na sociedade. O iluminismo criticava o poder arbitrário do clero e da monarquia, enquanto a Escola de Frankfurt direcionava sua crítica para as formas contemporâneas de dominação, como a opressão social, cultural, alienação no trabalho e a manipulação através da cultura de massa. Ambos os movimentos valorizavam a emancipação e a autodeterminação dos indivíduos. O iluminismo buscava libertar as pessoas da ignorância e da superstição, enquanto a Escola de Frankfurt procurava libertar os indivíduos das formas contemporâneas de dominação e alienação, capacitando-os a alcançar uma verdadeira autonomia e autenticidade. Enquanto o iluminismo frequentemente tinha uma visão otimista do progresso humano e da modernidade, a Escola de Frankfurt adotava uma postura mais crítica. Os frankfurtianos viam a modernidade não apenas como um avanço, mas também como uma fonte de opressão e alienação, destacando os aspectos negativos do desenvolvimento capitalista e tecnológico. Vamos resumir aqui as contribuições de cada um dos pensadores mais importantes dessa escola. Max Hockheim e Theodor Adorno, por exemplo. Eles foram figuras-chave na Escola de Frankfurt. Juntos desenvolveram a chamada Teoria Crítica, que se concentra na crítica da sociedade contemporânea, especialmente do capitalismo tardio e da cultura de massa. Em sua obra mais conhecida, que era a Dialética do Esclarecimento, eles exploraram como a razão instrumental que deveria libertar a humanidade da superdição e da opressão, acabou se tornando uma força de dominação e alienação. Eles examinaram o papel da cultura de massa na padronização da consciência e na manutenção da ordem social existente. Outro pensador importante foi Walter Benjamin. Benjamin era conhecido por suas reflexões sobre história, cultura, tecnologia. A sua obra mais famosa, A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, explorou como a arte e a cultura são transformadas pela reprodução em massa, especialmente através da fotografia e do cinema. Benjamin também estava interessado na memória coletiva e na relação entre o passado e presente, influenciando a crítica cultural e literária. Também temos Herbert Marcuse. Marcuse é conhecido por sua crítica ao capitalismo e sua defesa de uma forma de socialismo humanista. Em obras como O Eros e Civilização e O Homem Unidimensional, ele argumentava que a sociedade contemporânea suprimia o potencial humano de liberdade e felicidade. Marcuse propôs uma visão alternativa da sociedade baseada na liberação dos desejos humanos e na realização plena do potencial individual. E também temos Habermas, Junger Habermas. Habermas, ele é conhecido por suas contribuições para a teoria da comunicação e da ação social. Ele desenvolveu a teoria da ação comunicativa, que se concentra na importância da linguagem e do diálogo, na formação da identidade individual e na construção da sociedade. Habermas também foi um crítico das formas contemporâneas de dominação e alienação, especialmente em relação à burocracia e à tecnocracia, e defendeu uma forma de democracia participativa, baseada no discurso racional e na deliberação pública. Enfim, a gente pode afirmar que, para a escola de Frankfurt, o fato do ser humano ser dotado de inteligência não o torna necessariamente um ser racional. A irracionalidade pode constituir uma dimensão constante na vida, se não for desenvolvida uma consciência autocrítica que esteja sempre direcionada para a própria liberdade.